Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Eu trago hoje pra vocês mais um lançamento aqui da Xiaomi, mantendo o padrão dela de pelo menos um smartphone novo toda semana, graças a Deus a gente não fica sem conteúdo aqui nunca, né? Tá na mão aqui então galera, Xiaomi Mi Note 10 Lite. A galera pediu, a galera solicitou e a gente atendeu, tá na mão aqui o monstro. Galera, é o seguinte aqui, 6.47 polegadas, uma tela AMOLED, uma tela bonita, 5.260 mAh de bateria com carregamento turbo de 30 watts, processador Snapdragon 730G com uma GPU da Adreno 618, uma câmera selfie de 16 megapixels e 4 câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels. Acho que vocês vão gostar de conhecer esse aparelho, ele tem 6GB de RAM com 128, versão global, todos os idiomas, todas as frequências, todas as bandas do Brasil e do mundo inteiro. E antes de eu começar a abrir a caixa aqui pra vocês, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. Vocês não têm ideia do quanto isso me ajuda, galera. Me sigam também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo e, lógico, o link pra você comprar o seu Mi Note 10 Lite, versão global, e também o link pra você participar da rifa desse smartphone, beleza? Bora lá então, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Unboxing com review inicial e primeiras impressões do Xiaomi Mi Note 10 Lite. Partiu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Um aparelho com aquelas bordas edge, com as bordas curvas, né? É um pouquinho pesado, digamos assim, eu achei. E é um pouquinho grosso também, acho que é por conta da bateria. Aqui ele traz algumas informações do produto. Uma tela de 6.47 polegadas no formato 3D AMOLED com resolução Full HD+. Proteção Gorilla Glass 5 à frente e atrás. Câmera de 64 megapixels, sensor principal. Quatro câmeras traseiras com modo ultra-wide e macro. Uma bateria de 5.260 mAh. Uma bateria monstruosa. 30 watts de carregamento turbo. E o processador é o Snapdragon 730G. Com uma tecnologia de 8 nanômetros. Vamos remover aqui agora pra gente poder conhecer juntos o aparelho. Vamos tirar aqui. Um, dois, três e... Telona linda. Bora. Traseira agora. Um, dois, três e... Foi. Aê, moleque. Mais uma obra de arte, aparelho lindo. E mantendo aí o padrão, ó. As câmeras estão lineárias praticamente aqui com a traseira, tá? Elas não sobressaltam. E é uma traseira espelhadona, toda em vidro, muito bonita. E aqui dando uma passada pra vocês poderem dar uma babada na traseira do smartphone, galera. Aqui, ó. Aqui a gente tem as quatro câmeras. Sensor principal de 64 megapixels. A segunda câmera dele é uma câmera de 8 megapixels que faz fotos em formato ultra-wide. Terceira câmera de 2 megapixels pra fotos macro. E a quarta câmera de 5 megapixels pra fazer o desfoque do fundo. Aqui a gente tem acesso ao flash também, a menção de 64 megapixels. E é uma disposição diferente, um formato diferente do que a gente tem visto recentemente nos smartphones, né? Eu achei muito bonita a posição das câmeras. Ficou um design clássico, ao mesmo tempo moderno. Muito bonito, cara. Muito bonito. E as câmeras realmente baixinhas aqui, ó. Quase que na altura da traseira do aparelho. Ele tem um corpo todo em metal frame, tá? Um metal frame também em chumbo, fosco. Aqui em cima a gente tem microfone e redutor de ruídos. Sensor infravermelho. Nessa lateral aqui, botão power volume mais e menos. E a gavetinha pros dois nano SIM cards. Lembrando que ele não tem expansão de memória. Essa versão aqui é 6 de RAM com 128. Aqui a entrada P2 pra fone de ouvido, carregamento e transferência de dados, USB tipo C, microfone e alto-falante também. O speaker do smartphone. Aqui nessa lateral a gente não tem nada. E aqui na frente a gente só vê a câmera selfie, realmente, que é aquele estilo gotinha. E o alto-falante pras chamadas aqui em cima também. Ele tem uma pegada excelente. Esse formato Edge, né? Dá uma pegada muito boa. O aparelho realmente tá lindo, lindo, lindo. Vamos botar aqui a case pra vocês poderem ver também. A case é uma case de silicone tradicional da Xiaomi também, que vem com o Mi Note 10, o Mi 10, vem todos com essa case aqui também, tá? Ela vem um pouco mais abaixo aqui pra você poder ter acesso à borda Edge do smartphone. Ela protege a frontal aqui. Não protege tanto essa quina Edge do aparelho. Fica um pouco exposta. E na traseira aqui, como as câmeras já são bem baixas, ele vai proteger bem também. Bom, vamos ligar aqui então pra gente poder conhecer esse aparelho funcionando. Aqui a gente tem a Mi Ui 11, rodando já com o Android 10. Esse daqui, versão global, também. Português, Brasil, ok? Vamos avançar aqui. Tá na mão, galera, todo configurado já o Xiaomi Mi Note 10 Lite, como vocês estão vendo aqui. Aqui a câmera frontal dele, que é uma câmera de 16 megapixels. E aqui o speaker de chamadas, tá? Ele não traz nenhuma película pré-aplicada, ok? Isso é uma coisa que você tem que comprar, com certeza. Um acessóriozinho já pra você colocar na lista. É uma película pra ele. E a case dele, que já veio ali também, vai proteger bem o aparelho. É um aparelho bem bonito, tem uma pegada excelente, como eu já disse aqui também. Acessando aqui as configurações, a Mi Ui que a gente já conhece, a Mi Ui de sempre também, né? Não muda nada aqui. Já verifiquei também a atualização de software. Ele já tá rodando a versão mais recente, a Mi Ui 11.0.1, ok? Até então não teve mais nenhuma atualização extra. Galera, vamos aqui agora ao desbloqueio facial e de digital, tá certo? Vou bloquear a tela aqui, acendi a tela, olhou pra mim e já abre desbloqueando bem rápido, tá? De novo, bem rápido e bem eficaz, hein, gente? Agora aqui, desbloqueio de digital. Encostou na tela, ele faz a leitura e faz o desbloqueio de novo. Você pode também já acender a tela pra ele marcar o lugar exato. Você clica, é praticamente imediato, beleza? Acessando aqui a pasta de aplicativos Google, tem muitos aplicativos já pré-instalados, né? E aqui também agora nas ferramentas, a gente consegue acessar a rádio FM, o gravador de voz, o gravador de tela, o Mi Remote, que é pra você utilizar o sensor infravermelho do aparelho, bem completinho. E aqui em mais aplicativos, ele traz o Netflix, Amazon, Facebook, LinkedIn, AliExpress e etc. Teste de AnTuTu que eu realizei no aparelho, vocês vão poder ver agora aqui. Tá aí 274 mil pontos, uma pontuação excelente, vai rodar tudo também. E vamos agora aqui abrir o PUBG pra vocês poderem verificar esse smartphone em ação. Acessando aqui, configurações, gráfico, Ultra HDR, não tá disponível ainda. HDR, também não tá disponível pra esse, somente em HD. Resolução alta, modo cinema, dando ok aqui. Então, galera, ele não aceita o HDR aqui, tá? Mas vamos lá, vamos começar a correria. Vai rodar tudo aqui tranquilo, não tem nenhum tipo de engasgo, nenhum tipo de lag, nada, nada, nada. Tudo perfeito, beleza? Vamos dar uma conferida agora no teste de áudio, vamos ligar aqui o YouTube. O som já tá no máximo, vamos rodar a tela aqui. Vamos ver a resolução. Com som muito alto, tá, gente? Me espantou aqui, me surpreendeu o volume de áudio desse smartphone. Muito alto. Ele não é estéreo, ele é mono, mas muito alto. Eu achei ele mais alto até do que o Pocophone F2 Pro, tá? Bem mais alto. Mas tá aí, a qualidade gráfica da tela muito boa, essa tela AMOLED. De 6.47 polegadas. E o áudio tá muito top. Tá valendo muito a pena, galera. Aqui pra vocês verem a tela, como é que ela é, ó. O detalhezinho dela, do caimento dela, da tela Edge. Fica bem bonito, bem elegante o aparelho. Vamos agora abrir aqui as câmeras pra gente fazer os nossos testes aqui, como é de costume. Abrindo aqui o modo foto, a gente tem o ultrawide de 0.6x, o ultrawide mode e o zoom ótico de 2x. O zoom máximo vai até 10x, ok? Igual até o Pocophone. Mesma coisa aqui. Aqui a gente tem a foto de 64 megapixels, o modo retrato, foto noturna, panorâmica e o modo pro pra você ajustar manualmente, tá? Aqui em vídeo, a gente tem esse modo vlog, também que a MIUI tá trazendo isso nos aparelhos todos. A qualidade, a resolução máxima aqui, a 4K, 30 fps, tá? É a resolução máxima da câmera traseira, não aumenta disso. Vídeo curto, câmera lenta, câmera lenta a 960 fps. É uma câmera bem lenta também. Quando a gente tá aqui em vídeo, você tem, ó, movimento macro, você consegue fazer vídeo também usando a câmera macro do aparelho. É bem completo esse aplicativo, né? Esse da MIUI, ele é bem completinho. Vamos mudar aqui a taxa de quadro, 16 por 9. Vamos botar aqui 16 por 9, que é a resolução do YouTube. Vou fazer algumas fotos e vídeos agora e já volto em seguida. E aí 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 Aqui, galera, o vídeo em 4K Ultra HD a 30 fps. Do Xiaomi Mi Note 10 Lite. Vamos ver aqui o foco, bem rápido. Show. Aqui embaixo também, o verde. Beleza. O HDR. Balanço de bravo também, muito bom. Vou tentar aplicar o zoom aqui. Vamos chamar aqui no zoom, o zoom máximo de 6x. Beleza? Aquele menino ali é brasileiro, inclusive, hein? Da família dos brasileiros aqui. Já vou avisar pra ele que ele tá saindo no vídeo. Uma estabilização boa aqui de câmera, tá? Show. Gostei da qualidade dessa câmera traseira. Tá muito boa. Agora aqui, galera, a câmera frontal, 16 megapixels, do Xiaomi Mi Note 10 Lite. Vamos ver aqui. Pô, bacana. Bacana. Tô achando melhor até do que a câmera do Pocophone, a câmera frontal. 16 megapixels, mas com um balanço de branco muito melhor. Olha aí. Foca bem em mim, né? E não estoura lá, né? Não explode o fundo. Tá bem controlado esse balanço de branco, ó. Muito bom, cara. Muito bom. Gostei bastante. Aí. Top. Parabéns. Parabéns pra Xiaomi aí. Show de bola. Galera, testes realizados aqui com as câmeras do Mi Note 10 Lite. E vou ser sincero com vocês, como sempre sou aqui. Me surpreendeu muito. Principalmente a câmera frontal. Eu, sinceramente, esperava muito menos por ser uma câmera de 16 megapixels. Falei, pô, pensei comigo, né? A Xiaomi cagou no pau ali. Vai mandar, sabe? Aquele embrulho e manda. Uma câmera frontal. Cara, eu gostei muito da frontal. Eu até comentei ali. Eu achei melhor o resultado dela do que do próprio Pocophone, cara. O aparelho tá com acabamento incrível. Tá muito bonito. E as câmeras fizeram um excelente trabalho. A Xiaomi tá de parabéns. É um aparelho que eu acredito, pra faixa de preço que ele vai vir, é um aparelho justo. Tá com um preço realmente que condiz com o que o produto oferece. Um processador 730G, que é um excelente processador. Vai rodar tudo o que você quiser aí, sem problemas. Seja em rampa, 128 de armazenamento. Uma bateria que promete muito de 5.260. Vai durar aí dois dias. Num uso moderado, sem também, sem nenhum tipo de estresse. O aparelho é lindo, cara. Realmente, muito bonito. Parabéns aí pra Xiaomi pelo aparelho. E galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like aí no vídeo. Se inscreva no canal. E compartilhe bastante também, beleza? Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui.